E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Suelen e eu sou o Vite. E agora a gente tá começando, mano, mais aquele vídeo bravão pra vocês, que vocês sempre pedem pra gente. E a gente tá trazendo pra vocês. Beleza, meus amigos? A gente tá trazendo hoje pra vocês meme de futebol, zoando o Palmeiras. Chegar os 2x1 Palmeiras. Palmeiras não tem Mundial 2022 do canal Cebola FC. Beleza, meus amigos? Estão trazendo vários memes pra vocês. É aquela zoeira muito top e saudável, beleza? Vamos zoar o rival aí, porque é só São Paulo que tem tri-libertadores e tri-mundial. E sempre vai ser assim, né, meus amigos? Daquele jeito. E outra coisa, vou falar pra vocês. Se os Palmeiras quiserem adquirir a Mundial aí, mano, sai lá no mercado. Tem batedeira, tem várias lá da marca, daí vocês conseguem o Mundial, beleza? Então, é isso aí. É isso aí, beleza? Se vocês gostaram, deixem o likeão. Vocês gostaram bastante do outro vídeo que a gente trouxe. E pediram mais, então a gente tá trazendo esse pra vocês também, beleza? Beleza, vamos ver a zoação aí, porque o pessoal gosta de zoar bastante, beleza? Então, sem mais de longo, já deixa o que vai compartilhar esse jeito. E ativa o sininho. Para não perder nada, quer dizer? É melhor que... Então, bora mais um vídeo de hoje. Bora, meus amigos. Boa noite, tchau. Uau! Ai, cara! O que? O que? O que? O que? Ai, meu Deus. O Homem do Loretta! O Acerto Enxalvada! Mais pro problema! Sepola FC meus amigos Descreve lá no canal Mundial! O Palmeiras não tem Palmeiras não tem mundial! Não tem o que? Mundial! Nossa é com a criança! Imundi- Você não tem mundial, cara! Se eu sei... Você tem mundial! Você tem mundial! Você tem mundial! Você não tem mundial, caralho! Você não tem mundial! Você não tem mundial, tá? Zão! Você não tem mundial! Meu Deus! Não tem mundial! O Michael Jackson não dá entrevista porque ele tem que manter a imagem de um mito. Mas a gente pediu, pediu, e ele aceitou dizer uma palavra para os brasileiros. Michael, dê algo para os brasileiros, por favor. Palmeiras não tem mundial! O Palmeiras não tem mundi? Não tem o que? Mundi? Oh, gato! Oh, gato! Oh, gato! Oh, gato! Palmeiras, tem ou não tem mundial? Ah... Eu não acredito que você está fazendo essa pergunta para mim no intervalo de um jogo. Ah... Ah... Yeah... Oh, gato! Eu só saio do Palmeiras Eu tenho um objetivo no Palmeiras Eu quero ver o Palmeiras campeão mundial Com as minhas marcas estampadas na camisa Estou com o rino aí da Leila A FIFA reconheceu como campeões mundiais Os clubes que venceram a extinta Copa Intercontinental Disputada entre 1960 e 2004 O antigo formato do Mundial punha frente a frente Os vencedores da Libertadores e da Liga dos Campeões da Europa Com a decisão de hoje, são reconhecidas as conquistas Do Santos em 1962 contra o Benfica E em 1963 contra o Milan A do Flamengo sobre o Liverpool em 81 A do Grêmio em 83 contra o Hamburgo E as do São Paulo sobre o Barcelona em 92 E sobre o Milan em 93 Com o reconhecimento da FIFA Agora o São Paulo passa a ser oficialmente O clube brasileiro com o maior número de títulos mundiais Três Seguido de Corinthians e Santos com dois E de Flamengo, Grêmio e Internacional com um Tem um palmeirense aqui Tu é palmeirense? É, claro Tinha que ser o toalha podre Não, vem a cá, meu filho Vem a cá, vem a cá, vem a cá Não precisa de música não pra ele não Precisa de música não Vem ligeiro, ligeiro Tá bom Onde é que ele olha aqui? Qual é o seu time, meu filho? Sou palmeirense Palmeiras Até nisso ele é diferente, rapaz Tem que ter bom gosto, né? Não sou Fique parado Olhando pra cá Não sou povão, não Tem cinquenta aí Eita Vá, 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 vá Ei, ei Naquela época o vá era vapor, né? Os placas eram vapor Polo aqui, coloca o Edipolo aqui na tela Coloca a imagem Tá aqui o nosso Edipolo Ô, 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 ô Ô, Rogério Pode soltar, Rogério Pode soltar, Rogério O Palmeiras não tem Mundial 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 Camilo, siga o Parmeira Tomou no rabo de novo Ai meu Deus O Palmeiras não tem Mundial O Palmeiras não tem Mundial Eu posso voar Eu consigo voar Eita Cadê o Mundial? Não tá aqui Cadê o Mundial? Não tá aqui Para, tá assustando ele Perdão, mas Eu só dou risada quando vejo Coisas engraçadas Calma, calma, calma Calma, calma, calma Relaxa Relaxa Solta o som de Jay O Palmeiras não tem Mundial O Palmeiras não tem Mundial E a Baixade não tem Mundial Uma coisa que, mano, eu acho que os palmeirenses nem dormiu essa noite Porque, cara, todo mundo apreensível, com medo Estão com medo de chegar segunda-feira no trabalho, na escola, na faculdade Na onde que for, mano Vão ser zoados até Até 2023 Chegar 2023 Chegar 2023 O foda é que ainda A piada vai se manter por muito, muito, muitos anos aí Eu sei que vai Quando eu tiver, acho que com 70 anos 80 mais ou menos Pode ser que o Palmeiras ganhe Ou até lá nem ganhe ainda Até lá o São Paulo já deve ter uns 30 mil títulos aí Mas tá bom, né, meus amigos? A zoeira continua aí Vamos zoar os palmeirenses aí, porque é isso Não tem Mundial É, meus amigos Nossa senhora, dá muito mais, gente Tanta zoeira Comenta o que vocês acharam Espero que vocês tenham gostado, beleza? E é isso aí, meus amigos Espero que vocês tenham gostado Nem tem o que falar Nem tem o que falar, né, meus amigos? A zoação continua Estamos juntos E se você chegou até aqui E gostou desse vídeo Muito obrigada pelo seu lado Estamos juntos Então, até o próximo vídeo